10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 100 dólares no CSGO.net valendo, hein? Git XX Entrei na conta do inscrito Tô aqui na conta do Git Cupom CHITADO Cheitado, que me dá 40% de bônus no depósito Vou depositar 100 dólares na conta do inscrito agora Tô aqui, ó, com 140 dólares na conta do inscrito E vamos tentar ganhar pelo menos uma faquinha Uma AK Casey Hardened Essa AK é legal pra caralho, velho É isso, porra! AK Casey Hardened na conta do inscrito Ah, e gastamos apenas o bônus, velho Padrão Vamos Foi É isso, clã! É faca mais AK pro inscrito, irmão! Chegou a faca e chegou a AK, tá? A faca veio testada em campo E a AK veio bem desgastada A AK vale 647 reais e a faca vale 720 1.367 Agora vamos ver as duas lá dentro do jogo, começando pela faquinha Ó, mano, essa faca tá dourada, hein? Irmão, essa faca dentro do jogo tá brilhando mais que o sol, irmão E agora? Vamos ver a AK dele Ó, irmão, full gold em cima Full gold em cima Irmão, ficou o kit perfeito Caralho, e tá muito gold mesmo Eu falei pra vocês que ela tava douradona em cima, velho E olha o pente, full gold Cê é louco? E agora puxa a faquinha, vai E aí? Nossa Cadê a luz da parte da frente? Caralho, velho Faquinha, full gold Literalmente gold pra caralho E a casinha, gold pra caralho Que kit foi esse que a gente descolou pro Gui, velho? Quem gostou, digita eu Um absurdo, velho Olha o chat Todo mundo eu, eu, eu Quem gostaria de ganhar um kit desse? Digita eu, quem gostaria? Lembrando, guys, cupom CHITADO lá no csgo.net E além disso, guys, usando o cupom CHITADO no csgo.net Você ainda participa do sorteio mensal De simplesmente, simplesmente 19 facas no valor de 24 mil reais Para 19 vencedores diferentes Então corre pro csgo.net e já use o cupom CHITADO Que é o melhor cupom do Brasil Compros, no lead Make it easy like 1, 2, 3 Go, go On 3, 2, 1 I fly hard till you can't see me Switch, yeah Fall in From the first whistle, we go all in All in And one Call in Numbers up and never fall in Feel like I hit the lottery and pride in me Know I pay pride in me, so I throw pride in me